A nota musical está queimando tudo! É a oportunidade que você estava esperando para comprar instrumentos musicais, equipamentos de áudio e iluminação com preços realmente baixos. As melhores marcas e as mais arrasadoras condições de pagamento do Piauí. E atenção! Solicite uma visita e a nota musical irá até a sua empresa ou igreja e enviará um orçamento sem compromisso. Nota musical 321-4803. Obrigado!